olá pessoal do canal seja bem vindo a mais um vídeo do canal para quem é novo caiu do paraquedas chamo-me nato levasco moçambicana e dezenas da de chumas é assim pessoal e hoje você chama me viver sem óculos né sim tô sem óculos porque acabei esquecendo óculos no trabalho e estou mesmo assim por causa do sol os olhos estão a picar mas enfim no vídeo de hoje eu vou compartilhar convosco um pouquinho do meu final de semana né final de semana minha filha mais velha que a mércia é minha sobrinha mas eu eu considero ela minha filha mais velha porque já comigo há bastante tempo ela fez anos e eu decidi dar um pequeno lanche para ela é que eu compartilhar convosco isso na casa já começou a sair água na cozinha e eu estou muito feliz por isso primeira vez saindo água na cozinha já fizemos a canalização e primeira vez a sair água na cozinha e eu quero mostrar para vocês como tem está a ser agora estou num parque abandonado parque abandonado a reposei tô a reposar um pouco com cailani que ela tá aqui e vou deixar ela na escolinha e decidir sentar um pouquinho só para descansar um pouquinho né e é isso daqui nada vou para a escolinha para ele poder lhe deixar então o parque mesmo assim muito abandonado mas é bem limpo dá para passar ar puro então eu quero eu quero compartilhar convosco né um pouquinho de tudo isso sem mais gerular aqui vamos para o vídeo de hoje eu mais uma vez narrando aqui decidi narar o vídeo por causa dos direitos autorais minhas filhas estavam assistindo o bonito então no fundo senti esse o barulho do bonito eu já fiz aqui essa massa e já já sabem como eu tenho feito a massa do bolo por isso eu acho que não fiz não fiz não filmei a fazer a massa e daquele lado lá eu vou fazer bolo pudim e daquele lado lá no liquidificador tem o pudim né que é leite condensado leite fresco ovo uma tampinha de de vanila então aqui tem o espaguete o macarrão que era é para fazer a letria e deste lado aqui tem uma salada frango que vou fazer um pouquinho de frango um pouquinho de arroz salada aqui tem um milho ervilha e aqui a panela já está quente então já vou começar a cozinhar vou fazer tudo de uma única vez cozinha bolo quase tudo de uma única vez e coloquei já o óleo na panela seguida coloquei tomate de cebola alho massa tomate temperos tudo de uma única vez foi para cortar a pimenta para depois pôr no final porque eu vou fazer tudo de um arroz vegetal depois depois de pegar a pimenta comecei a cortar esse tomate vocês vão adivinhar para que também vocês sabem então sim eu quis fazer nem para poder a minha família provar pela primeira vez o vinagrete e piquei já o tomate cebola que o gouto em seu nome né devia fazer aqui o tomate já estava pronto já comecei a pôr arroz arroz né três copinhos de arroz conforme o número das pessoas que estão na minha casa sal coloquei o sal fui mexendo fui mexendo voltei e aqui ser dona de casa não é fácil voltei já fazendo o bolo pudim né aqui o arroz já estava mesmo coloquei o coco né já estava meio assim e coloquei já a última água grossa no final para poder bafar mas não filmei depois de colocar o arroz né não filmei porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo então eu só estava a levar três imagens importantes tipo assim nessa última fase cozinhas do gênero depois disso depois de misturar bem o arroz depois de misturar bem o arroz coloquei pimenta no final e deixei ele eu não sei como vocês diziam aqui diziam bafa e aqui eu já estava com a forma de pudim nem o caramelo ou açúcar já estava meio deretida estava deretida e eu dei a forma depois como o açúcar ainda estava quente deve para água gelada para poder frear de seguida mexer 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 a massa massa de bolo né mexer a massa do bolo e voltei a pôr já na forma com açúcar já bem fria voltei a pôr né desse jeitinho assim aqui se limpa bem a bacia porque não se deixa nada então já se limpando bem a forma limpando bem a forma para não deixar nada alerja bacia para não deixar nada na bacia então aqui o líquido do pudim já coloquei nem com a massa e tentei por furar para o líquido poder descer mas de qualquer jeito diz aqui fora já estava assado o frango o frango e coloquei batata doce só para dar um gosto diferente aqui nessa panela eu coloquei o pudim o bolo pudim então nosso almoço ou nosso lanche corte para corte de bolo da mércia já está pronto aqui está aquele bolo pudim que fiz a rissóis o bolo que ela vai cortar um bolo simples não sei pintar por isso que vou deixar assim se eu soubesse pintar e a pintar né mas como não consigo vou deixar assim bolo simples e aqui tem um vinagrete que fiz que quero dar minha família provar fiz em pouca quantidade porque eles não estão acostumados então quero dar eles provar um vinagrete aqui tem salada de alface esta aqui salada de alface aqui tem frango e aqui tem o arroz que vocês viram eu a preparar ali na geleira tem um refrigerante e é isso então vamos para o que é vídeo de hoje né os meninos já foram se preparar já foram tomar banho para cortarmos o bolo com a mércia então é isso vamos ficar aqui ouvir de Deus ali já está meu sobrinho olá 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 manda vá manda vá requirements de joia fala qualquer coisa para o vídeo então meu sobrinho também está aqui está de férias está passando férias eu E o outro está a vestir, e a minha sobrinha mais velha, a minha irmã está aqui, que acabou de chegar. Mano, olá! Então, já estamos todos prontos para esse almoço de Mércia. Ela nos completa há 17 anos. Vamos compartilhar tudo isso convosco. Um almoço simples, mas feito com muito amor, muito carinho. Então, é isso. Vamos para o que é vídeo de Deus. Você já está gostando de ouvir na igreja? Hã? Sim. Mano, o que você achou de ouvir na igreja? Não, bonita. Está bom, né? Não. Está bom. Amém. 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 Muitos anos de vida, hoje é dia de festa. Canta ao lado um sanzão. Para a mão não mexer uma salva de palmas. É piquem. É piquem. É piquem, piquem, piquem. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora, é hora. É um, é dois, é três. Já paga a vela. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora. Mano, a mercia, cortou o bolo. Mano, a mercia, cortou o bolo. Vale a pena a você que cortou o bolo. Vale a pena a você que cortou o bolo. Espera. Queres falar alguma coisa? Dá um discurso. Dá um discurso. Cala a boca. Fala, mercia, amor. Quero fazer sempre. Quero fazer. Vão pra mim. Com tudo que tinha feito. Mais? Obrigada. Presente do Guestiani. Dá você presente. Então, é com muita alegria que hoje comemoramos os teus 17 anos. Já se passaram mais ou menos oito anos, né? Já se passaram oito anos que estamos juntas. E é com muito prazer. É com muito amor. É com muito carinho. Que tenham-te como filha, como irmã, como sobrinha, como prima, como tudo. Então, que venham mais anos de vida. Talvez o próximo aniversário, o bolo será aquele esperado, aquele sonhado. Não tivemos dinheiro pra fazer isso. Por isso que tivemos que improvisar. Só pra não passar o dia em branco. Tivemos que improvisar. Mas que Deus te abençoe sempre. Que continua te iluminando. Te abençoando. E que continua sendo essa menina mega maravilhosa. E que não tenha nenhum piorio ainda na cabeça. Que cresça em si mesmo, sem piorios na cabeça, tá bem? E é de louvar a Deus. Hoje, amanhã e sempre. E é isso. Feliz aniversário pra ti. Feliz aniversário pra nós. Porque não sou você que está a comemorar esse dia. Nós também estamos a comemorar esse dia contigo. Então, feliz aniversário pra ti. E felicidades pra nós, né? Primeira partida vai pra que? A primeira partida vai pra que? A segunda partida vai pra que? Vai pra que? Vai pra que? A segunda partida vai pra que? A segunda partida vai pra que? A segunda partida vai pra que? Vai pra que? Vai pra que? A da sua fatia vai pra quê? Ah, mãe de nada. Mãe de nada, a bebê. Tira os sessões, por quê? Manda bem no vídeo. Agora a fatia vai pra quê? A da fatia. A da fatia vai pra ti. Sim, vai pra ela. A da fatia vai pra você. Amém. Ai, meu Deus, que alegria. Então, a água já começou a sair aqui. Veja a sua pressão, meu Deus. Veja a pressão da água. Não esperava, né? Que um dia iria tirar a água dentro, Não, e cá tá fora, coisas assim. Agora já temos água dentro. A luz vamos gravar dentro, sem nenhuma dificuldade. Só que tem um promenor. Aqui nem sempre sai água. Tem dias que sai água, tem dias que não sai. Então, ainda vamos ter meus reservatórios, né? Mas o bom é que a água já começou a sair aqui dentro. E estou muito feliz com o tal, né? Estou muito feliz de estar a sair água. Então, no final do dia, saí com minhas irmãs para o Mercado Informal 38. O Mercado 38 é um mercado onde vendem um pouco de tudo. Vendem roupa, comida, fruta, tudo. Então, eu saí com elas para escolher algumas cortinas para a casa da minha irmã. Eu também aproveitei e levar uns panos da mesa. E uns panos de prato que eu queria muito. Então, eu comprei. E elas também acabaram comprando o que queriam. E eu também comprei algumas coisinhas para o bebê. Sim, acho que já comecei a fazer um enxofal. Um enxofal para bebezinho, né? Mas, no próximo vídeo eu mostro para vocês o que eu comprei. Aqui, paramos um pouquinho porque eu já estava com fome. E esse cheiro desta banca já estava me torturando toda. Eu queria comer. Compramos algumas coisinhas de carne para comer. Então, se você chegou até aqui, já viu como a barriga já está enorme. Me, como se dizia aqui na minha lingua local, muito obrigada. Tatenda, machuma, até mangwana. Até o próximo vídeo. Tchau.